E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de Heart of Iron 4, galera. Eu vou fazer o seguinte, nós estamos aqui, nós praticamente acabamos com a Segunda Guerra, a única coisa que falta é o Japão. E eu vou fazer uma pausa aqui, para vocês não precisarem ver o tempo passar, e eu vou só trazer alguns eventos que forem importantes, alguma coisa assim. A primeira coisa que eu devo fazer é melhorar a minha relação aqui com o Reino Unido, porque o Reino Unido aparentemente está justificando a guerra contra mim. Eu não tenho certeza se isso é verdade, porém, né, vamos fazer isso aí, já que a gente deve. Outra coisa que eu queria fazer era melhorar a relação com os Estados Unidos. E eu vou parar de, né, brigar com o pessoal aqui, porque não tem motivo. O pessoal invade tudo, não, não precisa invadir ninguém. Bora despausar o jogo aqui, vamos fazer essas decisões aqui. Nossa, fábrica militar, 159 de 259. Você está louco o tanto de fábrica militar que eu tenho. Inclusive, eu preciso de cortar algumas coisas. Por exemplo, motorizado. Não, acho que a maior parte, quer ver, deixa eu ver, aqui eu estou com muita coisa aqui. Motorizado e mecanizado. Equipamento de fantaria, eu definitivamente estou perdendo bastante, mas por mim tudo bem. Olha, voltei a ganhar bastante. Acho que é só esperar eles se acomodarem e tal, o pessoal se assentar onde que eles estão. E a gente vai ver realmente os números aqui, o que que vai, o que que vale a pena cortar, o que que não vale a pena. Por exemplo, eu estou vendo aqui que equipamento de fantaria vale a pena cortar. E motorizado e equipamento de suporte também vale a pena cortar. Bora começar a cortar essas coisas aí. Equipamento de fantaria, vamos tirar um terço. Equipamento de suporte, vamos tirar um terço. E eu acho que eu já tinha tirado o resto, né? Comboio de comércio, comboio de comércio eu vou tirar praticamente tudo. Porque eu tenho comboio demais pra... É de sobra. Tank pesado também. Tudo aqui que tiver três linhas cheias, não precisa, eu acho. Tá, duas, duas, duas. Caça o tank pesado também. A gente não precisa disso tudo. Nossa parte da guerra praticamente acabou, galera. A gente já fez muito da nossa parte aqui, conquistando toda essa parte aqui. A gente tem algumas defesas pra fazer aqui, mas nada demais, eu acho. Aqui seria uma boa a gente fazer uma invasão. Por exemplo, vocês. Pesquisa mecanizado, equipamento 2, mecanizado 2. Vamos trocar equipamento mecanizado pelo 2. Ok, vamos fazer o seguinte, vocês, não, calma, vocês mesmo. Vem pra cá. Vocês, vem pra cá também. Ok, 10. Todos vocês, venham pra esse porto. Daí eu vou colocar um cara aqui que saiba invadir. E assim que vocês chegarem aqui, a gente planeja uma invasão. Eu tenho tecnologias pra pesquisar, mecanizado 3 seria uma boa... Seria uma boa não, né? Seria uma opção. Vou colocar assim. Olha o sintético, não precisa de engenharia. Olha, falta 20 dias pra gente terminar a bomba nuclear. Interessante. Quem sabe a gente consiga fazer uma bomba nuclear. Só que pra fazer uma bomba nuclear eu preciso de edificar um reator nuclear. E por enquanto... Ah, eu já tenho bastante. Aqui é onde fica o CERN? Não, o CERN é aqui na... O Hain é na Suíça, eu acho. Eu sei que pega um pedaço da Suíça, enfim. Então, acho que eu não preciso pegar a fábrica reator nuclear. O que eu preciso é de deixar isso aqui sobrando construção. Preciso terminar de construir isso aqui tudo, reparar tudo isso aqui. Porque a guerra praticamente acabou. Pois é, Reino Unido está fabricando contra nós. Vamos trocar por Europa. Aliados. Reino Unido. Melhorando relações. Eu não entendo isso. Ah, talvez. Se a gente clicar... Tá, enfim. E a Rússia? Quem está fabricando... Ninguém está fabricando nada com a Rússia. A minha opinião da Rússia é baixíssima, né? Tudo bem. Foco Nacional. Vamos pegar o último Foco Nacional. Não sei se a gente... A gente podia ganhar alguma coisa específica quando a gente pegasse Foco Nacional, né? Pouca mão de obra, isso é mentira. Resistência e ocupação vai continuar tendo. Fabricando, eu duvido. Produção de equipamentos, caça, não quero saber. Poder ficar governo também não quero. Estadeiro livre, meh. Fábrica militar livre. E estou em guerra com várias coisas. Croácia, Hungria. Quem que... Mano... Ah, a Venezuela. Bom, será que a gente declara a guerra à Venezuela? Né, estou de boa na minha aqui. Vamos ficar tranquilos. Ih, porque eu estou em guerra eu sei. Ah, não posso tirar isso aqui. Pelo menos eu não posso tirar. Ok, você. Vamos terminar de atacar ali a Itália. Plano de invasão anfibia. Vai sair de Anzio. Vai chegar em Palermo. Ok. Prepara. Quinze dias. Plano considerado vantajoso. Ainda bom. Ainda bem. Eu tenho uns tanques e uns carinhas. Seria legal se eu tivesse alguns Marines, né? Vamos tentar selecionar aqui. Você. Você, 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 você... Ah, você principalmente. Todos eles perdem um rank, mas tudo bem. E alguns tanques, caso eles tenham tanques aqui, o que eu duvido bastante. Nove de quatorze... Aê, bombas nucleares. Tecnologia para pesquisar. Radar melhorado? Doutrina aérea, força aérea. Motor a jato. Eu preciso de motor de foguete. É, eu devia ter pesquisado isso aqui, né? Bora pegar isso aqui para pegar os caças melhorados. Agora, para fazer bomba nuclear... Eu não sei se a gente fabrica essa bomba aqui. Ou se a gente tem que... É, aqui faria mais sentido. Página também, reator nuclear. Temos bombas nucleares. Fãs está em guerra. Então, tá. Deixa eu despausar aqui. Deixa rolando. Eu vou tentando achar aqui onde que a gente acha essas bombas nucleares. Enquanto isso, vamos esperar esse ataque aqui ficar pronto. Falta dois dias apenas. Um dia apenas. E... Bora ativar. Palermo vai cair. A gente vai espremer esses caras de frente pela frente e por trás, né? Eu acho que aqui... Bom, vamos ver se Palermo tem gente, mas... Bem provável que não tenha. Muita gente. Nossa, não tem ninguém. Ok, vocês. Itália capitulou. Ótimas notícias. Nossa, só faltava aquele espacinho. Vem para cá. Beleza, a Itália tem uns pedacinhos de terra no meio do mundo. Nada de muito sério, não. E é claro, a gente vai deixar o tempo rolando. Vocês todos venham para cá. Não, cancela. Vocês todos venham para... O que é esse cara aqui? Ah, esse cara é o treinador. O treinador é ótimo. Vem para esse exército. Não. É o seguinte. Vem para esse cara. Você vem para esse cara. Daí você... A gente vai trocar por um marechal de campo. E a gente vai colocar para... A guarnição da Itália toda. Eu acho que essa é a Itália toda. Não sei se esse pedacinho aqui é da Itália também. Deve ser. Eu vou colocar vocês aqui também. Porque eu não sei se isso aqui é a... Não sei se isso aqui é a Alemanha ou se somos nós. Eu acho que somos nós. Eu acho que somos nós. Engraçado. Vocês. Bora terminar de colocar a guarnição em todos os lugares. Bom, pessoal. Aqui de volta... Eu comecei a preparar um golpe de estado aqui no Japão. Bora ver o que esse golpe vai rolar. Golpe de estado mal sucedido. Infelizmente, França fracassou em realizar um golpe. Fracassou devido ao baixo apoio político à nossa ideologia. Todos os instigadores foram pegos pela polícia e executados. Eles não tem como. É fascista 100%. Eu estou tentando fazer um golpe democrático aqui na União Soviética também. Talvez esse seja um pouco mais bem sucedido. Mas ainda assim eu acho que não vai dar. E além do mais, está aqui 1º de janeiro de 1948. Quando esse golpe acontecer. Se ele acontecer. A gente vai acabar o jogo. Porque a gente já vai ter em 1948. E eu vou acabar a sério. Vou passar esses últimos minutinhos aqui. Conversando com vocês. Uma das coisas que eu fiz aqui. Só para... Caso eu continuasse. Alguma coisa do save. Eu comecei a construir alguns radares aqui nas fronteiras. Para a gente ter uma ideia do que a... Do que a Rússia está produzindo. Ou está colocando nas fronteiras contra a gente. Eu também estou fazendo pesquisa... É... De doutrina. Porque eu... Eu vou mostrar para vocês aqui. Se a gente vier aqui. É... Tá. Se a gente vier aqui. Eu já pesquisei. Estou pesquisando esses dois. Terminei de pesquisar esse. Bombardeira jata. A gente ainda não pesquisou. Praticamente todos... Tudo isso aqui eu já terminei. Só falta o paraquedismo. Tudo isso aqui eu já terminei. Tanque eu não me preocupei muito. Artilharia eu já terminei essa parte. Bora terminar a artilharia de foguete. Ah, não, não. Cancela. Esse aqui eu não quero mudar, né? Apesar de que eu quero agora. Ok. Pois é. Entre outras coisas, né? Terminei de pesquisar aqui... Essa parte. Eu não terminei de pesquisar o motor avançado. Não, poderia, né? 1946... Ah, já estamos em 1946. Está de boa. É... No mais, assim... Ah, questão da logística. Eu também ajustei um bocado de coisa. Por exemplo, para terminar de pesquisar paraquedismo. Só para... Basicamente porque eu posso, né? Porque eu tenho coisa para pesquisar. É... Então, ajustei um pouquinho disso aqui. Peguei as únicas coisas que estavam faltando. Inclusive, eu já posso cancelar. Caça embarcado. Que a gente está produzindo mais do que eu deveria. Mais do que eu preciso. Então, tem tudo aqui. Está no... Está em zero. A única coisa que a gente não tem é anti-tanque de guerra. Que eu não estou produzindo. Não tenho estoque. Não sei por que está negativo. Mas vamos produzir um pouquinho. Anti... Será que é aqui? Não. Então, eu não tenho anti-tanque. Eu não pesquisei até agora. É porque eu não foquei em nada, né? É, eu não tenho anti-tanque. Legal. Vamos começar a pesquisar isso aqui também. Assim que terminar essas pesquisas. Olha aí, já terminou uma. É bem rápido e prático. Porque a gente tem cinco linhas de pesquisa. E todas elas, simultaneamente, é basicamente o exercício de esperar a partir de agora. Bom, pessoal. É véspera de Natal, 24 de dezembro. Eu decidi despausar o jogo aqui. Para a gente dar uma olhadinha no final. Para a gente ver o ativamento subindo. Para a gente encerrar oficialmente essa série aí da nossa França. Eu praticamente pesquisei tudo que tinha para pesquisar de várias abas. Eu estou pesquisando navio, avião, agora anti-tanque, doutrina naval. Coisa que a gente não vai precisar, né? Nem precisou. Por isso que eu não pesquisei. As guerras ainda existem. O Japão está lá, seguro. Então, se eu fosse continuar o jogo, invadir o Japão seria uma prioridade. Invadir a Venezuela também. Aê! Vive la France! Times on our side. Eu não sei qual que é esse ativamento. Times on our side. Não sei se vocês conseguem ver isso aqui que eu estou vendo. Deixa eu ver. Ah, Times on our side. A gente chegar até 1948, que é esse o objetivo. Opa! A França conseguiu realizar um golpe de estado em União Soviética. A Federação Russa declarou guerra contra a União Soviética. Então, bora ver aqui o pequeno estrago que a gente causou na União Soviética. E quem que declarou guerra aqui, hein? Os Estados Unidos declararam guerra contra a União Soviética? Estão numa guerra defensiva. O objetivo de guerra contra a Federação Russa. Deixa eu ver aqui o mapa de diplomacia. Não. Você não está em guerra com ninguém. Mas e os Estados Unidos? Por que que ele... Bom, tem a mínima ideia do que aconteceu aqui, né? Quer dizer, a ideia eu tenho, né? A Federação Russa, um pequeno golpe de estado. Pequeniníssimo golpe de estado. Eles têm, pra você ter ideia, cinco infantarias. Cinco divisões. Olha que legal. Acho que eles vão ser atrocidados, assim, pelo... Acabei de inventar essa palavra. Pela URSS. Mas enfim, galera. Chegamos até o fim aqui de 1948. Né? A gente pode comemorar que... Eu consegui fazer a França sobreviver. Eu consegui não me render e nem capitular até 1948. Foi um desafio ali no começo. E também quando a Alemanha começou a empurrar, né? A gente teve alguns momentos aí de... De que a gente cedeu. Depois a gente teve que atacar. E depois cedeu de novo. Mas eu acho que no geral foi um bom jogo. A gente... Eu consegui gerenciar todas as coisas aí com sucesso. Poderia ter feito melhor, com certeza. Mas eu tava satisfeito. Minha meta era o objetivo, né? Em 1948. Por isso que eu não fiz nada muito diferente, não. Por enquanto, galera. A HV4 vai dar uma parada no canal. Eu provavelmente vou trazer novamente. Novamente, se for lançada alguma expansão. Infelizmente, HV4 é um jogo que, pra mim, me satura um pouco jogar e tal. Eu não jogo com tanta frequência assim. Então, assim. Eu preciso de alguma coisa diferente. E também tem vários outros jogos saindo por aí que eu quero trazer pra vocês. No mais, galera. Se você curtiu essa série, deixa aquele like aí pra dizer... Pra eu saber o seu feedback. Deixa nos comentários o que você achou dessa série. E também, claro, deixe sugestões aí de outros jogos ou de outras ideias pra uma possível futura série de HV4 aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se você tiver gostado de HV4, dê uma olhada nos outros jogos que eu tenho no canal. Tenho vários outros jogos de estratégia. Entre outros inúmeros gêneros também que eu trago. E, no mais, galera. Até aí a próxima série épica, onde a gente vai tentar fazer algo muito difícil. Falou!